é isso aí galera, Ronaldo Augusto, passando aqui, ainda dando conta que eu passei no meio da mata um enxugo verdadeiro aqui, resolvi trazer aí um pouco de cerveja de pé, ele está meio assanhado já comigo mas eu vou tentar mostrar, eu não vou mexer com ele segundo o povo mais velho, meus avôs, falava que quando ele faz o enxugo alto do chão assim é por conta que o ano vai ser bom de inverno, vou mostrar de perto aí para vocês aí eu não sei atacado né, eu não quero tomar nenhuma ferroada gravida vou devagar, vou colocar o meu pau de selva, como se diz aqui né, é dois pau de mermeleiro galera o pau de selva que eu estou falando, para levar bem próximo para vocês, ele vai lá baixo ele fica muito bravo galera, olha só é o nosso enxugo verdadeiro está vendo aí pessoal, no pezinho de pereiro, isso aqui é um pé de pereiro, vou mostrar as folhas aqui a vocês olha a folha aí do pé de pereiro vou dar uma ronda aqui para vocês verem, com meu pau de selva olha só, a cigarrinha cantando, é o cariri paraibano pessoal região nordeste do Brasil, olha aí o enxugo verdadeiro, bem de perto mesmo ela é uma abelha mansa, se fosse uma abelha ápice italiana ela já teria me atacado aqui viu galera ela está bem próximo aí, mas só o aparelho, eu estou mais distante um pouco mas essa abelha é muito boa, tem gente que tira ela assoviando galera mas eu vou deixar a abelha quieta no canto dela aí valeu galera, que Deus abençoe a todos vocês e desejo tudo o que estáis me desejando é isso aí pessoal trazendo um pouco aí onde passo né, mostrando os locais, os lugares e é isso aí, só escaldante valeu galera, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim o criador nos permitir é isso aí galera, Ronaldo Augusto hoje dando uma volta aqui, meio a mata pessoal olha só, a nossa região aqui do cariri paraibano é muito seca nessa época né mas quando chega a época do inverno nas primeiras chuvas aí, quando é com sete dias já fica tudo verdinho pessoal aqui o clima é esse época do mato seco né e a época verde mas a gente já está acostumado com esse cenário aqui né você pensa que está tudo morto aqui né você vê um pezinho de mermeleiro desse aqui ó acha que ele está morto né mas não, a madeira dele está verdinha agora aqui a folha dele cai todinha a folha do petro, tem gente que quando está com dor de barriga o pessoal faz raspa do mermeleiro né e toma água remédio é isso aí olha só como é que é o cenário o pezinho chique chique né, que é o caco a gente chama chique chique olha o interessante aqui ó dois cupinhos bem pequenininhos mas no meio do mato eles trabalham muito e faz com barro né, olha só tamanho do cupinho muitas das vezes dentro desse cupinho aqui tem uma abelhinha que faz que é a famosa cupira ela abre esse cupim porque é uma proteção para ela também aqui né, o cupim mesmo cupim estando vivo dentro ela faz e faz seu mel aqui dentro né é isso aí, só mostrando, andando aqui no meio do mato, mostrando um pouquinho aí para vocês olhar aqui para o chão porque é seco é onde as cobras se escondem é isso aí aqui no pé de barauna tem até uma folhinha verde nele ainda ó o passarinho está fazendo até um nizinho ali é só um pedacinho aí para vocês verem aqui né, a gente sempre mostra a flora e a fauna é isso aí, aqui está parecendo o deserto agora nessa época do ano mas depois do inverno isso aqui escurece viu, fica tudo verdinho valeu galera, que Deus abençoe aí a todos vocês